muito boa noite muito boa você está na nossa página do facebook você está na nossa página no twitter nosso perfil quem está no facebook pode curtir quem está no youtube pode dar um like quem está nos acompanhando pelo twitter bárbara vamos todos em primeiro lugar colocar a hashtag fora bolsonaro vamos colocar a hashtag fora bolsonaro essa é uma hashtag que a gente pode ouvir ela em todas as redes pode usá-la em todas as redes sociais vamos colocar aí também para nós a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão quero muito saber da onde você está acompanhando como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo né para mim é muito importante Luciano santo saber da onde vocês acompanham né porque aí eu sei que eu estou interagindo Flavia está aqui em Sobradinho né aqui próximo de Brasília o Leandro está lá em Uruguayana né e assim eu saber onde é que vocês estão fica mais fácil da gente conversar eu tenho dito seguidamente para os companheiros e companheiras que essa tutela essa chamada tutela militar essa quantidade enorme de militares vários militares da timbra que foram colocados no governo Bolsonaro isso aí não tem nada de patriotismo viu gente não não vem com essa conversa por meu lado não vem com esse papo furado que o ah os militares resolveram entrar no no governo por uma questão por uma questão de patriotismo nem nada de patriotismo os cara querem estar perto do poder os cara estava com saudade saudade dos cargos dos cargos para os apariguados das gratificações no carro oficial né fazia muito tempo que os que o pessoal das forças armadas estava nos quartéis se tem uma coisa que eles não gostam gente é estar no quartel se tem uma coisa que eles não querem entrar é no quartel né eles querem entrar no gabinete ar-condicionado ganhando uma boa gratificação né tendo direito a tudo que é vantagem para eles para os parentes e aí começam a nomear os parentes né cheio de militar parente nomear tudo que é lugar do governo e logo depois eles começam a fazer negócio né na época da ditadura era a mesma coisa a empresa de segurança é do militar e a empresa que faz a vigilância da zona franca de banal é do militar e a empresa que faz a logística da distribuição não sei o que lá é do militar e a empresa que loca veículos para não sei o que é de militar e assim vai indo certo então meu caro giovani lá do capô de cipó de patriotismo não tem nada negócio dos caras é ó bufufa dinheiro se falar e voltar para o quartel eles querem briga se falar que eles têm que voltar para o quartel eles se ofendem com uma diferença até pouco tempo atrás quem ia para o governo eram os militares da inativos os militares que já foram para reserva agora estão indo os da ativa e o que é pior gente eles vão para o governo e querem ser tratado como generais o cara vai lá assume o ministério da saúde leva mais vinte milico com ele ninguém tem nenhuma familiaridade não tem médico ninguém tem nada de saúde vai lá tomar conta no ministério da saúde aí tu critica o cara as forças armadas se sente ofendidas o general da ativa ministro só um pouquinho gente ou o cara é general que vai trabalhar nas forças armadas ou o cara quer ser político e se ele for ser político ele vai ser criticado como qualquer ministro ou ele acha que pelo fato de ser general ele não vai ser criticado ele acha que ele vai ser criticado então se ele foi para o ministério se ele levou mais vinte apaliguado com ele para lá ele vai ser tratado como qualquer outro ministro e cá para nós a gestão do ministério da saúde é uma vergonha é uma vergonha Brasil todos os dias batendo recordes e recordes domingo é um dia típico domingo é um dia típico porque as estatísticas do domingo normalmente elas falham porque a grande maioria das secretarias de saúde dos estados ela não tem um plantão efetivo no final de semana então não tem um lançamento não tem um lançamento atualizado das informações do final de semana mas mesmo assim o Brasil não para de bater recorde de número de casos eu não sei vocês eu não sei vocês prezados companheiros e companheiras que estão me acompanhando mas eu assim há trinta dias atrás eu praticamente não conhecia ninguém assim mais próximo que que estava com a doença depois de uns quinze dias para cá eu já comecei a saber vários casos de pessoas que eu conheço e que contraíram a doença na última semana gente na última semana eu já sei de vários casos muito próximos a impressão que me dá é que a doença cada vez ela está chegando mais perto camarada Eduardo lá do Chuí eu não sei a percepção de vocês mas a minha impressão que a doença ela está cada vez chegando mais perto da gente e é isso mesmo é isso mesmo Bárbara nossa futura vereadora de São Borges é isso mesmo porque se tu tem quase cinquenta mil novos casos por dia se tu tem mais quase mil óbitos novos por dia naturalmente Luelinha Guedes nossa pré-creditada naturalmente a chance de alguém conhecida a de professor Carlos Federico Westfalia a chance de que alguém conhecido pegue a doença e a chance de que alguém conhecido perca a vida meu amigo Ryd aumenta muito Luiz Goulart eu tenho a impressão ó Cuiabá você me conheceu em Cuiabá de João Cidra toda a minha família foi infectada foi contaminada é isso né o gentil também ó Josiane eu tô vendo então essa percepção que eu tô sentindo não é uma impressão só minha pelo que eu tô vendo aqui vocês também estão com essa mesma com a mesma impressão que eu né é como se a doença fosse fosse realmente chegando mais perto de nós né e vários países do mundo que tinham reduzido bastante Eduardo Santa Vitória do Palmar vários países do mundo que tinham reduzido bastante a incidência da doença nesses últimos dias assistiram também uma retomada da doença né quer dizer vários países do mundo estão assistindo uma retomada da doença nas últimas horas o que revela que a doença não tá controlada no mundo e muito menos no Brasil no Brasil que nós estamos assistindo ainda é uma quantidade grande de estados onde a doença tá crescendo e aqueles outros que eles dizem que tá estável tá estável com um patamar enorme de novos casos né e de pessoas né perdendo a vida mesmo o estado de São Paulo mesmo o estado de São Paulo o que nós estamos assistindo é uma interiorização da doença né de Inésio a doença vai indo pro interior infelizmente nós temos um presidente da república que é o irresponsável né eu tenho dito sempre pra isso aí o Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa terrível que é a naturalização da doença se caísse um avião o Rit está dizendo lá envia a mão dois óbitos por dia diariamente se caísse um avião isso aí Gacau ah Deus caiu um avião né minha querida amiga Alba ah caiu um avião na Espanha morreu 300 pessoas ah o pessoal fica comovido gente tá caindo quatro aviões por dia no Brasil é como se fossem quatro aviões caiu e a gente não sabe nem e as pessoas tratam como se fosse um número como se fosse uma estatística como se as pessoas não existissem como se as pessoas não tivessem família como se as pessoas não tivessem uma história simplesmente um número ah quantos foi hoje ah foi mil e pouco aumentou quantos casos ah aumentou tantos como se a gente estivesse lidando com números Billy Hank não com pessoas eu sinceramente eu acho isso uma coisa assustadora a banalização da morte a banalização da morte ela ela pra mim né ela ela adquire assim uma 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 forma né uma forma assustadora de naturalização da banalização é banalização da morte né como se elas como se as pessoas não tivessem importância né mas isso é também um pouco desse isso é um pouco desse dessa sensação do Bolsonaro de desprezo pelo seu próprio povo qualquer presidente da república qualquer dirigente ele 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 porra eu sou presidente do país morreu mil pessoas morreu mil pessoas no meu povo gente eu isso tinha que tocar na minha alma tinha que tocar no ela morreu mil e o Bolsonaro foi passear de moto ela morreu mais mil e o Bolsonaro foi passear de lanche ela morreu mil pessoas no Brasil e o presidente disse e daí eu não sou coveiro o que que tu espera de um presidente da república né gente olha gente né eu genia eu genia isso aí de nada como muita gente que tá morrendo é pobre é negro é índio é índio é índio é índio é índio é índio que mora na periferia eu vou ligar pro canjiquinha Leandro vou ligar pro canjiquinha daqui um pouco canjica foi um grande amigo meu faleceu hoje o canjica lá na barra do coraí vou ligar pro canjiquinha daqui um pouquinho vou desligar aqui vou ligar pro canjiquinha conheci o pai dele o canjica canjica foi nosso vereador na barra do coraí e e hoje o filho dele o canjiquinha é nosso vereador então é isso gente queria mais era amarrar aí o domingo com vocês pra gente entrar firme aí na semana preparar uma uma semana de muita luta né muita mobilização de muita emoção Sandro Regina Miguel grande meu irmão Miguel vovô Miguel da Silva grande vovô Miguel da Silva seja muito bem-vindo Jurema Fernandes muito bem-vinda meu amigo meu amigo grande desenhista João Pedro autista Regina da Costa Dom Pedrito seja muito bem-vinda cidade onde nasceu meu pai José Silva da Cunha meu vereador de São Nicolau seja muito bem-vindo meu querido amigo meu companheiro de luta e de resistência é um gaúcho taura como diz o outro sabe o que que é um gaúcho taura faca na bota esse é o meu amigo José Silva da Cunha faca na bota gaúcho taura o índio missioneiro são alguns adjetivos que a gente usa no interior do Rio Grande talvez aqui quem não é do Rio Grande não saiba direito o que quer dizer o índio missioneiro o gaúcho taura da faca na bota hein Zé Silva Cerro Grande do Sul Grande Jair seja muito bem-vindo prefeito Alivanazes de São Leopoldo pegou a doença já liguei pra ele já entrei em contato com Alivanazes Paulo Quadrado meu irmão Santa Maria seja muito bem-vindo Paulo Quadrado pessoal gostou pessoal gostou desses adjetivos que eu tô usando gentil seja muito bem-vindo gentil é uma excelente semana obrigado Salvador Batista da Silva obrigado Cacau só uma música quer dizer assim vereadora Silita da Silva essa conhece a CBCTG nasci lá na cidade e cadei na serra com a minha Maria na moça lá de fora um dia eu estranhei os carinhos dela conhecem essa música gente essa música é da minha na minha infância na minha infância gostava muito rádio na minha casa sempre escutaram muito rádio sempre gostei muito de rádio e gosto muito de rádio bom é no jeito é isso então Guita Maria Cardoso Maria Helena querida amiga Maria Helena Dorli Jaraguá do Sul como é que tá o Dorli Santa Catarina gostaram da música então Marisley nasci lá na cidade me cadei na serra com a minha Mariana moça Marica um dia eu estranhei os carinhos dela eu disse adeus Mariana que eu já vou me embora Manuel Coelho ele é Maricá é isso aí gente abagualado o que quer dizer abagualado me pergunta aqui o Rubio abagualado bagual bagual é um cavalo mal domado um cavalo caboteiro um cavalo um cavalo um cavalo um cavalo um cavalo mal domado é um cavalo difícil de ser multado né então o cavalo bagual é isso então o bagual é uma expressão assim é um cara meio chúculo né eu não sei se se eu tô ajudando ou se eu tô se eu tô atrapalhando né o bagual é um cavalo meio chúculo não sei se você sabe o que quer dizer chúculo né então começaram a usar essa expressão bagual também pras pessoas aquele cara lá um bagual é um cara meio chúculo assim um cara meio solto das patas uma outra Luciano Pedro o pessoal usa também a expressão solto das patas né isso aí é solto das patas isso aí é mal domado né meio bagualado caboteiro né são todas são todas expressões que mais ou menos querem dizer a mesma coisa depende da entonação depende do contexto depende da do momento que tu tá usando essa expressão né porque ela ela pode ser ela pode ser um elogio mas ela pode ser uma ofensa na mesma palavra ela ela pode ser um elogio e ela pode ser uma ofensa depende do tom né é que nem no parar parar por exemplo usar muito égua 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 no parar se tem alguém do parar que pode explicar melhor mas égua por exemplo do parar quer dizer um monte de coisa diferente né o pessoal usa égua 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 usa o égua pra tudo né o pessoal do parar usa muito égua o Alexandre da equipe do Marcel grande Alexandre Silva abraço pro Marcel os mineiros por exemplo os mineiros usa o trem trem vai trem trem pra cá trem pra lá né bagual e cunhudo bagual e cunhudo é mais ou menos a mesma coisa né Alba mais ou menos bagual e cunhudo depende do contexto depende do contexto né é mais campeã do que eu Alba mas mas eu também não sou não sou criado no carpete não sou criado no carpete jogando bolinha negude no carpete encomendando o lixo sou criado criado meio solto também no interior né como nessa parte eu tenho uma uma convivência com essa lida campeã também né conheço essa lida uma outra oportunidade eu posso até falar um pouco pra você sobre isso estudei três anos no colégio agrícola três anos estudei no colégio na época chamava-se escola agropecuária e três anos na escola agropecuária da Universidade Federal de Santa Maria e depois fui pro curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria né e essas disciplinas básicas todas da agropecuária e da agronomia eu fiz todas elas fiz todas elas mas a história é muito longa Márcia Elisa lá de Três Cachoeiras né uma outra oportunidade eu posso até falar um pouco pra vocês sobre isso mas mas hoje não é o dia né hoje não é o dia mas três anos no colégio gostava muito do colégio agrícola se tem uma coisa que eu tenho saudade na minha juventude era do colégio agrícola né que foi aonde também eu comecei a foi aonde eu comecei a minha militância política né minha militância política eu comecei no Grêmio no Grêmio do colégio agrícola Paulo César Araújo Pedroso né seja muito bem-vindo nosso vereador de Santo Antônio das Missões eu comecei a minha a minha militância política né Celita da Silva grande Celita Celita é professora foi diretora coordenadora da educação e foi patroa do CTG nossa vereadora de Santa Maria professora Celita da Silva né eu acho que é isso gente Maria Ávila Florianópolis uma das cidades mais lindas do Brasil muito obrigado agendor o pessoal está me estimulando a não tentar cantar mais o pessoal está me estimulando a não ser cantor se eu tivesse que ganhar a vida como cantor morria de fome José Silva se eu tivesse que se eu tivesse que se eu tivesse que Jarcedi Terra esse também ó Lara e São Luís Gonzaga coração das missões coração das missões meu amigo Jarcedi Terra terra lá do Loel Guarani lá da região do de do nosso grande Olívio Dutra nosso índio missioneiro lá do onde começou a coluna coluna Prestes Jaime Caetano Brau é lá da terra do Jarcedi é lá que partiu a coluna Prestes né Jarcedi para atravessar o Brasil de ponta a ponta uma das jornadas mais uma jornada épica Luís Carlos Prestes essa história é uma história fantástica história fantástica Luíli Guedes Ibirubá Hélio de Joinville é o Brasil inteiro gente é o Brasil Marilene Garcia de Pelotas Maria Viviane lá do Ceará lá do Ceará Amanhã Silvana amanhã vamos fazer uma live forte sobre a nova denúncia sobre as novas denúncias contra o Bolsonaro e Aia vamos fazer uma denúncia forte contra esse contra esse essa figura né Nacila nasceu para boa noite pessoal sejam muito bem-vindos preparem o coração que nós temos uma uma excelente teremos todos uma excelente semana com muita força muita energia muita coragem que é o que nós precisamos forte abraço povo